O tema inicial nosso, o tema nosso, é a depressão. E aí eu pedi algumas reuniões para ir construindo o entendimento com vocês. Então nós estudamos sobre como funciona a nossa alma, para entender o funcionamento da psique da gente, da alma da gente. Depois nós estudamos, tivemos um estudo para entendermos a ansiedade em si. Depois nós tivemos mais um estudo sobre verificar, a gente compreender os antídotos da ansiedade, o que a Bíblia propõe para a gente não viver uma vida ansiosa. Depois nós tivemos dois estudos sobre a questão da dor, porque ansiedade e depressão estão diretamente ligadas à questão da dor. São reações que a alma tem à dor da vida. É impossível vivermos sem doer. Viver dói. A dor é uma coisa tão significativa nas Escrituras, que a Bíblia ensina que até amar dói. O amor, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Até amar dói. Porque a dor é algo presente o tempo todo dentro da realidade, da vida e especialmente da carreira cristã. Então nós tivemos dois estudos a respeito da dor. Depois nós começamos, semana passada, um estudo sobre Elias, que se o Senhor me permitir, eu quero usar uma parte da reunião para completar o estudo. Nós vamos estudar a respeito, vamos terminar o estudo a respeito da depressão em si. E eu preciso gastar uns minutos com vocês. Eu vou fazer ou com o vídeo ou sem o vídeo, eu vou decidir ao longo da reunião, porque eu queria dar uma pincelada. Eu disse para vocês que eu ia estudar, o sétimo estudo nosso seria sobre sermos filhos de Deus. Mas eu acho que eu quero dar uma palavra aos jovens a respeito desse tema, da filiação. Então eu vou na primeira parte dessa reunião agora, eu vou completar o estudo de depressão. Nós falamos sobre os sintomas da depressão, na semana passada, você tem tudo isso gravado, os irmãos têm um canal, você pode dar uma olhadinha lá. Nós estudamos a vida de Elias. Por que é a pessoa de Elias? Porque a Bíblia definiu assim. A Bíblia diz assim em Tiago. Tudo isso nós vimos semana passada. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então enquanto a ansiedade toca na mente, a depressão ela toca no afeto. Ela toca na emoção. Tanto que os sintomas da depressão estão diretamente ligados à emoção. Apatia, desânimo, emoção, irritabilidade. Por exemplo, nos manuais, a principal característica de depressão em criança é a irritação. E a gente geralmente toma a irritação da criança por desobediência. Às vezes é, mas nem sempre. Então vai tocar sempre no afeto. O medo, como nós vamos ver em Elias. Um medo exacerbado. Uma dificuldade com sono. Ou um sono demasiado. Ou uma ausência de sono. Então desregula o teu sistema nervoso de uma forma geral. A tua emoção, mais do que a mente. A tua emoção, ela fica altamente sobrecarregada. É um sinal de que você pode estar entrando numa crise depressiva. Você é tomado por tristeza. Uma tristeza constante. Uma perda de alegria. De vigor com a vida. De desprazer com a vida. A vida não dá mais aquela pegada gostosa. Aquelas coisas não brilham mais. Tudo está meio apagado dentro de você. É como se o céu tivesse nublado o tempo inteiro. Tanto que o assunto é tão claro que hoje eles já estudaram que os países gelados, os países onde neva, que você tem mais tempo nublado, são países em que você produz mais depressão. Porque é a alma reagindo até o ambiente. Falta o sol, falta alegria, falta aquele contentamento. E você vive uma vida mais apagada, mais nublada. Então, isso daí tudo está no estudo da semana passada. Depois você ouve lá. E aí, a Bíblia nos convida a estudar a vida de Elias. Porque todo sentimento passa por Elias. Então, nós vimos a primeira parte da vida de Elias até ele entrar em crise. Lá no capítulo 19. Então, nós vimos ele trazendo aquela profecia de que não ia chover, baseado na palavra dele. Nós vimos depois ele na fonte, lá naquele ribeiro, os corvos alimentando ele. Depois nós vimos no capítulo 18, ele na viúva de Serepta, lá em 1ª Reis. A vida dele com a viúva de Serepta. Nós vimos ele sendo acusado por aquela mulher de ter estado na casa dela e lembrado o pecado dela. E porque ela havia pecado, o filho dela havia morrido. Então, ele foi indiretamente acusado de que a morte do filho estava ligada à presença dele. Depois nós vimos o milagre também ali da botija de farinha, da botija de azeite. Depois o Senhor manda ele ir até Acabe. Aí ele se encontra com Obadias. Tudo isso foi visto semana passada. Obadias diz para ele que se ele fizer o que Elias está mandando, ele vai ser morto. E aí Obadias tem... Elias tem que garantir, não, eu não vou sair daqui. Eu vou cumprir a minha palavra. Vem Acabe, o rei. Olha para ele e diz, és tu o perturbador de Israel? Aí depois ele estabelece aquele duelo entre ele e os 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo. E eles preparam, cada um prepara um altar e passam o dia clamando Elias a Jeová e os adoradores de Baal a Baal. Os adoradores passaram o dia inteiro. Elias já vai dando sinais de que ele não está bem. Ele começa a zombar. Zombaria. Ironia. Gente com uma mente muito ágil, que belisca muito facilmente o outro. É um sinal de que não está emocionalmente bem. Ironia é condenada nas Escrituras. Nós podemos e devemos ser alegres. Porém, alegria não tem nada a ver com brincadeira nem com ironia. Então, quem é irônico? Eu perguntei semana passada. Vou dispensar vocês hoje. Quem é irônico? É um sinal de que já está com a emoção meio perturbada, meio sobrecarregada. aquelas tiradas o tempo inteiro. Às vezes, tem alguns que a gente tem que morder a língua. Mas tem alguns que tem que morder o cérebro. Porque ele não fala, mas a coisa passa na cabeça. Aí esboça um sorrisinho, esboça um olharzinho, uma desviada de olhar, porque a cabeça está lá fervilhando de ironia naquilo que está ouvindo. De questionamento naquilo que está ouvindo. E aí, então, Elias ora, o fogo desce, consumido o holocausto dele, ele mata 450 profetas de Baal. O texto não deixa claro, mas a gente supõe que ele matou não só os 450 de Baal, mas também os 400 do poste ídolo, 850 homens mortos. Ele vai para orar. Tem algo interessante que eu esqueci de falar. Ele ora com a cabeça no joelho. Interessante isso, né, queridos? Sinal que a nossa cabeça deveria estar onde? Para a gente não pensar o que a gente quer. Para a gente pensar baseado numa oração, numa dependência de Deus. Elias ora com a cabeça enterrada entre os joelhos, ele clama sete vezes, e aí vem aquela chuva, e ali ele corre 25 quilômetros, mais que a carruagem do rei. Ele chegou antes do rei. Então ele faz um esforço físico enorme. Nós vimos também o seguinte, que três coisas desengatilham crises de ansiedade e de depressão. Guarde isso na cabeça. Culpa. Quem aqui de tempo em tempo sente culpa? Levanta a mão. Bem alto. Culpa. Primeira coisa, que se você não lidar bem, e se acentuar um pouco, você vai ter uma crise, ou de ansiedade, ou de depressão. Segunda coisa, expectativa. Quem aqui fica cheio de expectativa na cabeça? Levanta a mão. Olha lá, um pouquinho mais de gente. Tem alguns que ainda não abaixaram a mão. Caem todos os pontos. Expectativa. Porque provérbios, a Escritura confirma isso. A esperança que não vem, faz adoecer o coração. Então, pessoas que têm culpa, ou que têm expectativa, estão sujeitas a terem crise, ou de ansiedade, ou de depressão. E a terceira coisa, limites. Pessoas que fazem coisas que não deveriam estar fazendo. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de tarefas. Pessoas que assumem mais do que deveriam fazer. Vou dar um exemplo bobo. Uma pessoa não gosta muito de matemática e a nota dela em matemática seria sete, mas ela se exige dez. Ela não está respeitando um limite dela. Porque ela é sete. Ela não é dez. Mas ela exige, e exige, e exige, e exige, e exige, aí ela entra em expectativa, entra em culpa, e entra em limite. Porque ela não está respeitando um limite dela. Vou dar um exemplo agora mais claro. Pessoas que trabalham dez, doze horas por dia. Ficam sujeitos a uma crise de repente. Pessoas que assumem mais tarefas do que vão dar conta de cumprir. São pessoas fadadas a terem crise. Limites. Então, se você não lidar bem com culpa, expectativa e limites, você vai entrar em crise. Tudo isso, nós vimos semana passada. Deixa eu abrir com vocês agora o texto. Primeira Reis, capítulo 19. Deixe-me ler para vocês a crise de Elias. A crise propriamente dita. Meus queridos, esse homem era um homem de Deus. Relendo os textos, vocês veem, eu partilho isso, deve ter uns 20 anos. Relendo os textos, essa semana Deus fez um depósito novo. Porque eu nunca tinha visto no texto em 20 anos. Sabe o que é? A única coisa que diz de Elias é que ele veio de Gileade. Gileade é uma região na nação de Israel. Um pouco acima do Mar Morto, só que Gileade na Bíblia, de acordo com Jeremias, Gileade é uma terra de bálsamo e de cura. Por ventura, não há bálsamo em Gileade? Por que que o meu povo não é curado? Gente, olha que coisa impressionante. Elias é para a gente estudar, para a gente poder ser curado. a região de Gileade ela produz arômatas, ela produz mirra, que é uma resina de uma árvore e usada no óleo da unção. A unção no Novo Testamento de acordo com Tiago. Dois versículos antes lá de Elias. Diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros e estes unjam o enfermo com óleo e a oração da fé levantará o enfermo e se houver cometido pecado seriam perdoados. Meus queridos, a região de Gileade é uma região de cura. Elias é para ser estudado, para nós sermos curados dos pensamentos e das emoções indevidas. Olha o texto, capítulo 19, 1ª Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes a prover se amanhã a estas horas não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida se foi e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse levanta-te e come porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb e o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse que fazes aqui Elias? Ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus sai e ponte neste monte perante o Senhor eis que o Senhor eis que passava o Senhor e um grande e forte vento ofendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um cicio tranquilo e suave ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se a entrada da caverna eis que lhe veio uma voz e lhe disse que fazes aqui Elias ele respondeu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida disse-lhe Senhor vai volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unja Azael rei sobre a Síria a Jeú filho de Níncio um girás rei sobre Israel e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá um girás profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael Jeú matará quem escapar a espada de Jeú Eliseu matará também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda boca que não o beijou meus queridos crise vem de uma hora para a outra Elias passou três anos e meio numa atividade intensa Elias foi acusado de várias coisas e nós não sabemos exatamente como ele respondeu a essas coisas no caso da viúva ele falou Senhor até a esta viúva fligiste então ele tinha um peso dentro dele Elias passou alguns dias onde ele trabalhou demasiadamente o texto diz que a fome era extrema em Samaria onde ele passava ele via o dano da fome ele via animal morto ele via ribeiro seco ele via pessoas magras ele via gente desesperada ele via terra ele via poeira ele só via isso ele via desolação ele se encontra com aquele que quer matar ele ele faz um desafio cheio de expectativa de que o povo tornaria a Deus e o povo não tornou a Deus ele corre 25 quilômetros ele passa 3 anos e meio sobre uma atividade intensa o que que acontece chega um ponto em que ele não deu conta sabe quando você não tem uma noite boa sabe quando seu corpo começa a dar sinais estranhos sejam eles quais forem a gente já conversou lá atrás sabe quando você tem um pouco de insônia quando você tem musculatura pulando involuntariamente quando você tem dor de garganta recorrente quando você tem tontura todos aqueles sintomas que nós já conversamos aquilo é um sinal que o teu corpo está dando para a tua alma dizendo o seguinte eu não estou aguentando nenhum de nós suporta tarefas que o senhor não deu ritmos que o senhor não tem para nós nenhum de nós suporta chega um momento em que a maquininha quebra e a maquininha quebra de que jeito ou o corpo adoece ou a alma pensamento ou afeto adoece e aí você entra numa crise foi o que aconteceu com ele da noite para o dia entrou numa crise um homem capaz um homem de Deus um homem seguro um homem forte um homem que foi arrebatado seria arrebatado ali na frente porém de repente uma mulher mandou um recado e ele entrou numa crise de pânico querido crise de pânico vem do nada eu contei para vocês eu dormi um dia acordei o outro com a certeza de que eu ia ser enterrado vivo vou ser enterrado vivo vou ser enterrado vivo vou ser enterrado vivo foi um ano nessa crise e mais três para sair dela quatro anos para resolver isso um ano eu tive que parar de trabalhar na clínica minha mente não suportava atender tudo que a pessoa falava eu tinha o último paciente que eu atendi ela era uma mulher ela estava em crise porque achava que o pai ia morrer de que jeito que eu saí da clínica meu pai vai morrer meu pai vai morrer você fica tão fragilizado que a tua mente começa a absorver as coisas começa a absorver e aí a tolerância começa a diminuir pessoas reativas pessoas irritadas são pessoas que estão possivelmente saturando a alma existe o pecado da ira é uma verdade mas algumas vezes o pecado da ira da irritação é um reflexo do fato de você estar sobrecarregado Elias entrou em crise a ideia é a seguinte crise vem do dia para a noite de repente você acorda mal com alguma coisa então você passa a ter ele no caso de Elias ele teve uma crise de pânico ele teve medo de Jezabel agora meus queridos faz sentido o dia anterior ele matou 450 profetas faz sentido ele ter medo do recado de uma mulher é óbvio que não faz sentido por que que ele teve porque ele estava esgotado daqueles três assuntos culpa expectativa e limites então primeira coisa no versículo 2 Jezabel mandou um recado segunda coisa o medo se instalou no medo a gente supõe que alguma coisa vai acontecer no pânico você tem certeza então quem que não sobe num avião aqui completamente relaxado se você tem um mínimo de informação você sabe que para subir para descer é a hora do risco certo quem que isso pode até ter alguém aqui que suba sossegado mas via de regra não passa nenhum pensamento na tua cabeça porque qualquer um de nós que tem bom senso vai ter um ou outro pensamento um medo mas no pânico você faz o caminho de volta você pede para abrir a porta e desce você não dá conta de ficar vi isso vezes e mais vezes pessoas que não deram conta de entrar Elias teve uma crise de pânico de repente o que que eu estou sugerindo para vocês a causa culpa expectativa e limites os sintomas pânico agitação inquietação motora sabe o pezinho que não para perninha que não para sabe cheio de mania de cacuete às vezes de toque agitação motora ciúmes toque vai lá confere vai lá e limpa vai lá e resolve toque tudo isso é sintoma de que você está no caminho de uma crise não quer dizer que você vai cair mas que você está no caminho de uma crise não cuidem dos sintomas cuidem das causas porque se você tira a causa você tira o sintoma Elias teve um sintoma pânico o que mais o texto diz vejam o sentimento vejam o versículo 4 versículo 3 temendo pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia primeira coisa crise se instala qualquer hora de repente segunda coisa quando a crise se instala você vai ter um daqueles sintomas que eu mencionei Elias teve medo terceira coisa o sentimento de solidão que você tem é monstruoso parece que teu pai não te compreende tua mãe não te compreende tua amiga não te compreende teu parceiro não te compreende teu namorado não está entendendo o que você está falando aonde o texto deixa claro Elias deixou o seu moço e ele caminhou um dia vamos colocar aí seis, sete quilômetros por hora ele caminhou aí uns sessenta quilômetros num dia você está me entendendo? um sentimento de solidão monstruoso quem aqui já sentiu solidão mas sentiu sentido levanta a mão levanta alto por favor é? olha lá são sentimentos próprios da alma quando a crise está se instalando o sentimento de solidão vai se acentuando dentro de nós como se as pessoas não conseguissem entender aquilo que você está passando o problema é que não é uma pessoa que não entende muitas não conseguem entender aquilo que você está passando aí é um sinal que não está nas pessoas o problema o problema está em você e aí o versículo 3 diz que para salvar a vida dele mas vejam versículos 4 ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte o que ele pediu? o esgotamento era tão grande e algo doía tanto dentro dele meus queridos deixa eu dizer uma coisa dor física dói mas a dor da alma ela é terrível fez Jesus suar sangue a dor da alma ela é terrível a dor da angústia a dor da solidão a dor do desprezo da rejeição a dor da perda ela é terrível dentro de nós e aí Elias pediu para si a morte pedir para si a morte é diferente de querer morrer de querer se matar há uma diferença entre desejar morrer e desejar o suicídio há uma diferença entre essas duas coisas quando você deseja morrer é porque algo está te pressionando e você queria um alívio mas quando você avança um pouco mais e começa a elaborar o que fazer que obviamente eu não vou mencionar não vou dar ideia vai que alguém goste você começa a elaborar o que fazer aí é um sinal vermelho mas bem vermelho porque é um sinal que você está entrando num desespero pessoal você não está suportando aquela dor que está ocorrendo isso entre 12 e 22 anos é comum por quê porque você está sendo treinado para suportar a dor da vida você ainda não aprendeu a lidar com a dor da vida por isso você nesse período pode ter pensamentos desse tipo e isso te assustar se algum jovem aqui tem procure o seu líder divida com o seu líder a respeito disso para ele poder ver identificar a dor que você está tendo e poder resolver isso daí Elias teve e não é porque ele teve um pensamento de morte que ele queria se matar ele queria alívio da angústia que ele estava tendo dentro dele aí o que que acontece deitou-se versículo 5 deitou-se e dormiu debaixo do zimbro eis que o anjo tocou e ele disse levanta-te e come o que que ele fez ele dormiu ele pode ter dormido um sono normal ele andou uns 60 quilômetros então pode ir ele estava cansado ele estava exausto porém a bíblia nos dá algumas pistas vocês lembram de Pedro Tiago e João no Getsemane com Jesus o que que aconteceu com eles dormiram Lucas o evangelho de Lucas Lucas é um médico e ele escreve o evangelho do ponto de vista de um médico ele vira e diz lá no capítulo se não me engano 24 diz que eles 22 o capítulo que eles dormiram o sono da tristeza porque eles estavam tão tristes tão tristes sabendo que a morte do Senhor estava perto que eles dormiram em demasia o teu sono está bom ou está ruim não há coisa pior para um psicólogo ou para um psiquiatra do que o sono porque o sono vai agravar tudo se o teu sono não estiver bom converse com os teus pais ou converse com o líder para ver como é que você regula isso daí porque se o sono seu tem alguns aqui que o sono pode ser um problema de hábito fica com o celular na cama assim você vai levar a hora que você desligar o celular você vai levar duas horas para dormir até o teu cérebro aquietar não tem jeito você precisa ficar longe da luminosidade de tablet e celular pelo menos de duas a três horas antes de dormir estou acabando com a vida de vocês pelo menos para você poder ter um sono de qualidade um sono adequado porém se o teu sono for um problema emocional aí nós temos um problema por quê? porque quem não dorme bem vai ter a cabeça pilhada de pensamento ruim e aí você tem que resolver o problema do sono o que o anjo fez? o anjo chega até Elias falou Elias levanta e come aí o texto diz assim o versículo 6 olhou ele e viu junto da cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água comeu bebeu e tornou a dormir voltou a segunda vez o anjo do senhor tocou-lhe e lhe disse levanta-te e come porque o caminho será sobremodo longo que verdades nós tiramos a respeito da crise nessa nessa porção primeira quem entrou em crise precisa cuidar em primeiro lugar do corpo você precisa refazer você precisa refazer a máquina o corpo tá se você não refizer o corpo você não refaz a mente a regra é primeiro o físico depois a emoção depois o espírito a regra é essa primeiro o físico depois a emoção depois o espírito é difícil ministrar espiritualmente alguém que não está dormindo ele precisa primeiro de dormir e num dos estudos eu falei pra vocês que a própria Bíblia ela explica ela é a Bíblia que explica a Bíblia tudo que é repetido na Bíblia em verdade em verdade Simão Simão é Marta Marta tudo que é repetido na Bíblia é um sinal de urgência aqui o anjo repete segunda vez quando você não está bem a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar do corpo você precisa comer beber e dormir uma vez que fez isso você vai cuidar do pensamento e do afeto fez isso aí nós vamos fazer um depósito espiritual vocês estão entendendo? queridos o que eu ouço de jovens em crise agora vocês sabem o que é triste? o que é triste é uma parte dos pais desses jovens dizendo que é frescura que crente não tem isso que se ele é filho de Deus ele não poderia estar sentindo aquelas coisas que ele tem que largar a mão daquilo que é pecado que é demônio qualquer coisa desse tipo e o que eu estou tentando ensinar para vocês é que ansiedade e depressão quando entra na crise a primeira coisa que a gente cuida é do corpo depois do pensamento e da emoção e então do aspecto espiritual é assim que o anjo determinou outra coisa que o anjo falou que é uma coisa extremamente curiosa diz assim porque o caminho será sobremodo longo e aí no versículo seguinte diz que Elias andou 40 dias e 40 noites queridos prestem atenção no que a Bíblia está nos ensinando crise de ansiedade e de depressão tem prazo de validade essa é uma notícia excepcional o que que quer dizer prazo de validade tem data para começar e tem data para terminar sabe uma gripe quando você pega uma gripe o vírus incuba e aí você vai ficando meio para baixo mais desanimado um pouco mais lento até que você começa então a tecoriza espirrar aí você vai ter um pouco de febre aí você vai para a cama e vai ficar lá 4, 5 dias para melhorar adianta você fazer alguma coisa a mais para evitar aquilo não tem um ciclo que tem que ser completado o vírus incuba e o vírus vai sair do teu organismo crise de depressão e de ansiedade é do mesmo jeito onde eu sei isso o anjo disse o caminho será sobremodo longo e Elias andou 40 dias e 40 noites vamos de novo olhar as escrituras o que é o número 40 na bíblia na bíblia 40 representa um ciclo moisés ficou 40 anos no palácio de faraó 40 anos no deserto 40 anos conduzindo o povo 40 representa um ciclo o senhor o senhor ficou 40 dias jejuando e foi tentado pelo diabo um ciclo o que é isso daqui isso daqui é um ciclo crise tem um período a gente vai cuidando e ele vai sair se você não fizer nada se a crise não for das mais graves e você não fizer nada ela passa porém ela vai reincidir então ou você aprende a lidar com ela logo ou ali na frente ela vai aparecer novamente quem aqui já teve crise de ansiedade levanta a mão levanta alto quem aqui já teve crise de depressão levanta a mão tá eu vou dizer sem medo de errar que o número está errado que tem mais pessoas que já tiveram e não conseguiram identificar que aquilo foi crise porque você não tem uma noção exata do que é crise tá porém essa é a boa notícia ela tem um tempo determinado se eu cuidar direito eu tenho chance de nunca mais ter ela meus queridos eu tive a minha crise aos 23 anos como eu disse pra vocês que em um ano dentro dela dos 23 aos 24 anos eu tenho 54 anos tenho 30 anos nunca mais tive crise porém eu não brinco com a situação mas eu não brinco com a situação eu não brinco se eu começar a trabalhar mais do que devo vou ter crise tá aqui dentro é princípio das escrituras se eu começar a assumir responsabilidades que vão ser pesadas demais pra mim que excedem o propósito de Deus pra mim eu vou ter crise ou de ansiedade ou de depressão vocês estão me entendendo? então de alguma forma aquilo vai aparecer porém se você aprender a cuidar você nunca mais vai ter ela qual é o processo de cura? no versículo 6 o Senhor trouxe um anjo então nós sempre vamos ter alguém sempre vamos ter alguém que vai nos ajudar eu lembro na época que eu tive a crise eu não fiz nem terapia nem procurei psiquiatra porque há 30 anos atrás você não tinha muito profissional a pessoa que eu tinha confiança era em Curitiba e eu não tinha condições de ir até Curitiba pra conversar com ele fazer terapia porém Deus levantou irmãos irmãos que já tinham tido crise que foram contando a experiência deles eu trabalhava dentro de uma livraria eu comecei a ler e eu fui aprendendo sobre as crises de outros irmãos o que eles fizeram como eles faziam o Senhor fez uma coisa comigo inigualável o mérito é do Senhor e não é meu eu tive um amor por ler a palavra sempre desde o primeiro dia da minha conversão um amor pela palavra e o Salmo 19 diz assim a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma quantas madrugadas sem dormir eu levantava meia hora de leitura das escrituras minha alma estava em repouso estava em sossego a palavra de Deus ela é um ela é uma coisa impressionante para ordenar a cabeça e o sentimento da gente os pensamentos e os afetos da gente a Bíblia não é um livro isso daqui é a palavra de Deus é o hálito de Deus é o sopro de Deus isso daqui comunica isso daqui tem vida isso daqui fala isso daqui acalenta isso daqui consola isso daqui dirige tal coisa que eu fiz estava errado foi isso daqui que eu fiz que estava errado isso daqui dá orientação isso daqui não é um livro isso é a bendita palavra de Deus comunicada docilmente aos nossos corações nós precisamos aprender a buscar isso daqui porque isso daqui põe ordem aquela confusão que você está põe ordem aquela mistureira de sentimento isso daqui tem poder para fazer isso aprenda a depender disso qual é o processo de cura que o Espírito faz conosco a primeira coisa então o Senhor traz alguém para nos ajudar aqui veio o anjo a segunda coisa toda crise tem uma duração a terceira coisa temos que falar as nossas coisas de novo uma ordem dupla olha o versículo 9 e o versículo 11 o Senhor mandou Elias até essa caverna lá no monte Oreb o Senhor no 9 diz assim ali entrou numa caverna onde passou a noite de novo deixa eu explicar algo da crise a crise é como uma caverna o pessoal da Tailândia entendeu isso bem às vezes entra e a impressão que você tem é que não tem jeito de sair às vezes é uma caverna em U você não vê o fim dela nunca nunca isso demonstra como que é a crise gente é desesperador crise de ansiedade de depressão é desesperador quando você tem então Elias entra numa caverna mas o Senhor faz uma coisa com ele o Senhor vira e diz assim que fazes aqui Elias meus queridos por que que Deus faz perguntas por que que Deus faz perguntas se ele sabe tudo não é meio estranho mas se ele sabe por que que ele está perguntando Deus não pergunta para ele saber Deus pergunta para a gente saber porque quando você fala você começa a compreender as coisas que estão dentro de você é como se os teus pensamentos e as tuas emoções fosse um quebra-cabeça todo desordenado quando você vai falando e ouvindo a voz do Senhor o quebra-cabeça vai entrando no lugar e você começa a entender o lugar que você está olha a pergunta que o Senhor fez que fazes aqui Elias não tem jeito de sair de crise se você não falar aquilo que te incomoda você não vai sair da crise se você não falar vocês estão conseguindo entender? você tem que pôr para fora o que está dentro de você é tão interessante a Bíblia ensina em 1 Coríntios 15 que o natural revela o espiritual se você comer uma comida estragada qual o jeito mais rápido de você aliviar? e vomita estou certo? o jeito mais rápido é pelo vômito você vai lá e alivia queridos o natural revela o espiritual se você colocar um pensamento que Deus não tem para você um afeto que Deus não tem para você sabe qual o jeito mais rápido de você aliviar? falando com a pessoa certa Tiago ainda no texto de Elias diz assim confessai pois as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para ser des curados não tem cura se você não falar você precisa aprender a falar aquilo que é problema dentro de você e Elias então põe para fora o que era o problema dele e olha o que ele põe para fora ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida depois lá no versículo 14 ele vai repetir exatamente a mesma coisa meus queridos tem verdade e tem mentira no que ele está falando tem verdade e tem mentira ele diz assim tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos isso é uma verdade é mas é para a gente falar bem da gente mesmo sim ou não não provérbios 27 2 não seja tua própria boca que te louve e sim a de outrem possivelmente isso daqui demonstra a rigidez dele ele era um homem perfeccionista quem é perfeccionista aqui levanta alto a mão os perfeccionistas aqui são rígidos os perfeccionistas por favor decorem para amanhã de manhã você tem que falar para alguém eclesiastes 7 16 não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo o perfeccionista eu fui eu vou contar mas é duro contar algumas coisas meus queridos eu atendia na clínica eu fiz isso por uns 5 7 anos talvez eu atendia na clínica e eu levantava achando que o paciente não estava vendo eu ia lá e com o pé eu penteava a franja do tapete dois pirados eu e o paciente com todo o respeito aos meus pacientes dois insanos por quê? porque na minha cabeça se a sala estivesse perfeita o atendimento ia ser bom aí eu te pergunto o que que a franja do tapete tem a ver com atendimento? nada mas na minha cabeça tinha não sejas demasiadamente justo digamos que para eu tomar esse copo na minha mente eu tenha que tirar tudo isso daqui não posso deixar ele um pouco grudado digamos se um de vocês me perguntar por que que eu tiro tudo eu vou explicar o perfeccionista ele é um chato os perfeccionistas levantem a mão por favor eis os chatos do nosso meio com todo o respeito o perfeccionista ele é um chato ele explica tudo não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo Elias põe pra fora a perfeição dele a rigidez dele gente perfeccionista é gente que atropela os outros o perfeccionista não vê a pessoa o perfeccionista vê a tarefa e aí ele vai atropelando as pessoas que estão perto dele oh meus queridos Elias era assim ele caiu em eclesiastes 7 16 porque te destruirias a ti mesmo os irmãos estão entendendo que mais nele ele diz derribaram os teus altares mataram os teus profetas a espada e aí ele diz assim e eu fiquei só mas ele tinha encontrado com Obadias e Obadias tinha dito o que pra ele alguns dias antes ninguém te informou o que eu fiz com os profetas do senhor que eu separei 100 em dois grupos de 50 e sustentei eles com pão e com água Obadias tinha falado isso mas ele não ouviu nada por quê? porque o perfeccionista ele sofre da síndrome do salvador e a sensação que ele tem é que a coisa só se resolve se ele pôr a mão é ele quem tem que fazer é ele quem tem que cuidar é ele quem tem que tocar outra pessoa não pode fazer é ele quem tem que fazer só ele que pode fazer só ele que pode fazer ai meu Deus se eu não fizer a pessoa vai estar em risco e com isso ela se sobrecarrega vocês estão entendendo por que ele se sobrecarregou? ele se sobrecarregou porque o perfeccionista tem a síndrome do salvador sou eu quem tenho que ir e quem tenho que resolver e meus queridos louvados seja o nome do senhor salvador tem só um e o nome não é César não é Ricardo não é Wagner não é nenhum de nós o nome é Jesus as pessoas excedem nos limites exatamente porque elas estão achando que são elas quem tem que fazer tudo sozinhas e esquecem que elas são pessoas com limites meus queridos o primeiro ano de casamento meu eu viajei quase todo fim de semana pela igreja isso aqui é propósito mais nobre eu falava para jovens eu era presidente nacional dos jovens olha que título bonito viajava por tudo quanto é canto nas igrejas partilhando para os jovens meus queridos que insanidade um ano depois tive que parar de atender porque fiz coisas que o senhor não queria que eu fizesse você tem um limite mental e afetivo corporal toma muito cuidado para não exceder o limite do teu corpo não exceder o limite da tua mente e não exceder o limite do teu afeto hoje eu faço uma coisa interessante na clínica tem dias que eu ouço coisa que até para mim é pesado desmarco tudo e vou embora para casa vou embora para casa vou abrir as escrituras vou ficar com minha família vou achar uma forma de relaxar vou andar no final do dia para liberar a endorfina porque tem coisa que é pesada para a gente o senhor faz ele falar e quando o senhor faz ele falar ele começa a ouvir a voz do senhor mas é interessante que a audição dele não é boa porque o texto diz assim olha o exagerado versículo 11 disse-lhe Deus sai ponte neste monte perante o senhor eis que passava o senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do senhor porém o senhor não estava no vento depois do vento um terremoto mas o senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo mas o senhor não estava no fogo e depois do fogo um sicil suave e tranquilo presta atenção Deus o nosso Deus Pai não é de agitação nós não encontramos ele na agitação nós não encontramos ele na hiperatividade nós não encontramos ele naquela coisa louca fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo nós não encontramos ele lá porque Deus é um Deus de um sicil suave e tranquilo Deus não é de agitação aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado na terra sou exaltado entre as nações não há outra forma de conhecer Deus se não na quietude o que Deus faz com alguns de nós tem que permitir uma crise se não a gente não para se não a gente não sossega a gente não encontra descanso e a gente não encontra o caminho do senhor meus queridos Deus é encontrado não no terremoto não no vento não no fogo Deus é encontrado no sicil suave o que Deus queria fazer com Elias aquietar ele aquietar ele ensinar ele a ouvir de um jeito tranquilo e crise de ansiedade de depressão tem a finalidade de aquietar a nossa alma vocês estão entendendo? então se porventura você teve aprenda que o caminho é o caminho da quietude vocês estão conseguindo entender? e por último Elias então ouve a Deus com clareza Deus manda ele Elias vai até Jeú e unge ele rei da Síria vai até Azael vai até Azael e unge ele rei da Síria vai até Jeú filho de Nince e unge ele rei sobre Israel e vai até Eliseu e unge ele profeta depois de você Elias foi e fez e o Senhor então tira a mentira que está na cabeça dele guardem isso porque eu quero parar aqui eu vou pedir para desligar o canal e eu quero ter alguns minutos com os jovens aqui com os que estão aqui guardem isso ele tem uma mentira na mente dele e Deus vira para ele e diz assim qual era a mentira que ele tinha eu falei da rigidez mas ele falou assim lá atrás eu fiquei só isso era uma mentira Deus vira para ele e corrige a mentira que está na mente dele e diz assim Elias eu reservei para mim sete mil que não dobraram o joelho a baal porque como eu tenho tentado ensinar para vocês o que é ansiedade o que é ansiedade é pensar a vida de um ponto de vista nosso e não do ponto de vista de Deus se você tiver pensamentos assim daqui a pouco você vai estar deprimido porque todo pensamento que não é segundo Deus tem risco de abater a nossa alma e nos deprimir você está entendendo o que Deus faz depois de permitir uma crise e aquietar ele Deus então corrige os pensamentos mentirosos que estão na mente dele amém amém amém